E aí galera, Trunks, Peter aqui, hoje é o seguinte, vocês vão ver o dia que eu fui visitar uma academia de jiu-jitsu e passei o Serol em todo mundo. Tá achando que não? Fica aí, vamos lá. Tudo bem, Alci? Quero ver onde tá a câmera, então. Tá achando onde tá a câmera? Tô vendo ali, ó. Olha meu olho aqui, ó. Tô olhando pro lugar errado. Tô olhando pro lugar errado nada, cara. Pô, para de me zoar, tô olhando pro lugar certo. Andresa, passa no meio dos caminhões, vai lá, com o carro fazendo assim, ó. 007 faz. É o seguinte, hoje a gente tá indo agora pra uma academia de jiu-jitsu, não é isso, Andresa? Estamos indo. E eu vou mostrar as minhas perícias como lutadora. E assim, eu quero só deixar claro que não vai ter moleza, tá Andresa? Tá joia, eu espero que você arrasse com eles. Tudo o que você faz comigo... É o mínimo que você pode fazer, arrasa com você. Eu vou te falar o seguinte, tudo o que você faz comigo, eu vou descarregar uns garotos. Tá bom, coitado. Não tem essa não. Comigo não tem essa não. E se não tiver faixa, eu uso o Marcel, entendeu? Tá bom. É. Tem que tomar cuidado com os ossos do Pedro, né? Que já não são aquelas coisas. Ó, são sim, ó, pô. Acho que é grossa. É, fica aí, tá? Lá no nosso Perry Farm? Não, um que eu, olha assim, tipo, parque de diversões, eu acho que eu vou em todo. Tipo, eu vou em todo pra provar que eu vou, porque vontade eu não tenho nenhuma. Mas aquele do estilingue, eu acho que eu não vou não, cara. Ah, eu vou. Aquele do estilingue irado. Puta, aquele do estilingue, eu acho que eu vou desmaiar. O estilingue é maneiro, pô. Aquele eu tenho o pé atrás. Pô, no estilingue, toda vez que eu vejo a câmera, o cara tá desmaiando. Cara, você viu do padre Marcelo? Você viu do padre Marcelo, você acha que a Xuxa? Eles foram? Eles ficaram conversando. Ah, não, e amanhã? O que você vai fazer? A cara tá, tipo, subindo, descendo. Mentira. E eles, tipo assim, ah, não, eu vou no aeroporto, de repente você pode ir comigo e tal, eu vou assim, não vou deixar. Não pode ser, cara. Desse jeito, de perder, desse jeito, e o trem balançando, subindo, descendo. E eles descendo, conversando? Não, eles, nesse tom. Soltou ele, assim. Isso é, isso é, vai de cada um, cara. É genética de cada um. É desmai, eu acho que eu sou daquelas pedidas. É, o cara é bem. Dá um frio na barriga o elevador, dá, cara. Mas é bom. E bang, tia, quem de vocês vai? Eu fui. Eu vou. E paraquedas? Paraquedas eu quero ir ainda. Eu teria medo, mas eu iria. O meu problema em montar-russa é passar mal, garantido, cara. Caralho. Tem um parque de diversão aqui em cima do prédio, né? É, mas montar-russa o caramba. Ah, não, cara. E aquele sparkour lá, que é em cima de prédio, que lá dá um pouco de nervoso também, cara. Não, aqui eu não consigo nem ver. Não, não dá. Eu não gosto de ver aquilo. A Andreza passa mal. De ver aquilo, né, Andreza? Aqueles caras penduradas em prédio. Eu passo muito. Olha. Eu vi o cara tudinho, se pendurou, não conseguiu voltar. E claro que o cara me deu um treino em uma autoconfiança gigante. Aí acaba perdendo medo. E é por isso que... Ah, e o medo é uma coisa totalmente satia para o ser humano. De uma certeza. É por causa do medo que pôr bola em cima, cara. Estou gravando aqui, Peter. Está gravando? Não, então, o que eu estou falando assim... A coragem? Não, eu tenho coragem, sabe? E eu vou, que é amarradão. Qual a graça? Eu tenho medo de altura e de velocidade. Quando eles pegam no colo, você fica com medo? Porque eu sou alto. Você lembra daquele negócio que você... Daquele parque aquático tem, sabe? Como é que é o nome daquilo? Tobogã. É. Às vezes eu peguei... Nome difícil de lembrar. Eu descobri que eu tinha medo de velocidade muito rápida... Lá. Nisso. Num tobogã. É? Eu entrei... Moriu, tu já que desceu. Eu falei, eu vou morrer aqui. Não vai parar. Marcel, você acha que o Renan se desceu insano? Tobogã. Você não acha que o fio dental dele vai encravar? Ah, vai. Cara, ele vai direto. Vai, Renan. Pula, Renan. Tá valendo. Tá valendo. Ah, shit. Fala, galera. É o seguinte, ó. Cheguei aqui na academia. E o parado é o seguinte, ó. Eu não vou aliviar pra ninguém, entendeu? Já vou avisando pra vocês que eu vim realmente pra testar o meu limite, pra testar o limite deles. Porque o meu limite não tem, né? Eu sou um cara sem limite. E eu vou entrar aqui agora passando rodo. Vem comigo, ó. Filma aqui, ó. Filma aqui. É melhor tirar ele, botar só de cueca, né? Ou não? É o mesmo. O que você acha melhor? De cueca. Faz só aí? Fica aí de cueca? Onde que é o banheiro? Pera aí, cara. Pera aí, cara. Fomos descoberto. E aí, André, vai participar também? Vou tentar, né? Vou ver se eu finalizo esse homem. Qual que é a parte? Não sei ainda. Deve ser branca, né? Vamos ver essa história. Peter teve um acidente na traiva, após a torna das bicicletas, né? Boa, 20 anos. Boa, perdi. Eu não sei quantos dentes perdi. Quantos dentes perdiu o quê? Perdi três. Apagou antes, maior ambulância, pegou ele, né? Levou ele para o hospital. Ele não sabe o que aconteceu. Aí o dia eu fui para uma festa. Aí o cara, o Charly, o Ryan, o Ryan chegou para ele e falou, top! Tem um cara ali que falou que deteste a ter irmão que se encontrar ele e vai dar uns tapas nele. Eu não vou vencer. Agora ele mostra quem é esse cara, né? Aí quando eu, querendo, eu fui chegando perto e ele tinha uma boca na testa. Foi. Ele tinha uma boca, eu juro por tudo que é mais sagrado. Ele tinha a marca dos dentes assim na testa. Eu falei, o que que houve? Não gosto de meu irmão. Pô, meu irmão é maluco. Ele veio correndo de bicicleta, eu de um lado, ele do outro. A gente cruzou, ele veio de boca na minha testa. Eu não sou, eu não sou, eu não lembro de nada, mas aconteceu, são uma RJTV e o caramba. Ficou, ficou a marquinha, aquela marquinha que é maldita, ó. Não, 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 foi passar duas meninas assim de bicicleta, elas falaram que eu estava mexendo com as meninas e veio o cara muito rápido e a gente bateu. Eu não estou gostando, eu não estou gostando como é que eles estão me tratando. Você falou que ia ter só a molecadinha e a molecadinha. Não importa, eu gosto assim quando o nível aumenta, que ele demonstra como é que fica, como é que eu passo o serofino em cada um. Vai ter que representar agora todo mundo da faixa azul, né? Só a parada é o seguinte, eu quero fila, fila, moro? Eu vou pegar todo mundo aqui dentro dessa academia, porque minha parada, ó, não tem limite, está no sangue. Filma aqui, vamos ver um por um aqui. Vem cá, vai ser você mesmo. Preste atenção, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, ok? Que eu vim aqui para demonstrar como é que se luta, ok? Então eu vou demonstrar para vocês algumas técnicas, eu escolhi ele porque ele me parece ser, de repente, um grande representante aqui da academia. Você é uma faixa bem elevada. Vamos lá, preparados? Pegou! Ok, a minha primeira tentativa foi um pouquinho complicada, porque assim, eu peguei um osso duro, né? Eu não sabia que o rapaz estava tão treinado assim. Mas a parada é o seguinte, ele percebeu que eu sou bom. Ele percebeu que eu sou bom. Ele percebeu que eu machuquei ele. Um pouquinho eu machuquei. Vocês perceberam aí. Mas agora é o seguinte, não vou me contentar só com isso. Porque eu vim para demonstrar realmente o meu limite, que não existe, pegando todo mundo. Coisa em faixa preta. Vamos lá. Finalizou aí, hein, Pedro? Pô, 20 anos sem, né, cara? Agora, faz o seguinte, pergunta ao professor. Ele sentiu uma certa dificuldade. Ele não vai admitir porque é faixa preta, mas sentiu. Mais um? Mais um. Mas não faixa preta. Faixa roxa aí, ó. Tá escolhendo? Tá com essa namorada. Bom, nesse momento, como ele tá zero, eu tô um pouco cansado porque eu treinei tipo uma hora seguida. Vamos lá. No vídeo parece que é menos. Porra, porra. Que isso? Gostei, irmão. Você bateu nele. Você viu? Dei vários tapas. Dei vários tapinhas nele. Tá sendo humilhado, hein, Pedro? Ô, 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 sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou escolher uma pessoa que eu quero desafiar rapidinho. Antes de passar, foi pro nosso profissional. Eu! Tá muito metidinha. Tá muito metida. Eu não vou bater. Eu não vou. Deu só chegar nessa posição. Vai! Pó! Você vai se aprender. Calma. Estou no aquecimento. Ok. Temos faixa. Preta, faixa marrom. Qual é a faixa que a gente tem? Ah, aquele ali. Pode vir. Vai vir faixa azul. Você também é. Vai, trouxa. Mas eu tô com um kimono preto. Você quer que eu note com qual intensidade? Máximo ou médio? Você que sabe. Você que sabe. Pra mim, tanto faz. Não vai me dar muita coisa, não. Bate aqui pra dinheiro. É assim. Mas e quanto a ser velho? Também deve ser muito bom. Afinal, é nessa época em que descobrimos a plenitude da vida. Olha, o resultado foi o seguinte. Depois de alguns anos sem treinar, poucos anos, provavelmente uns 20 ou 30, constatei que o nível mudou um pouquinho do jiu-jitsu. O nível tá diferente. Um pouco melhor. Eu fiquei um pouco pra trás. Mas você pode entrevistar cada um deles. Inclusive o hater do Inerte ali que não gostou quando o Goku perdeu pro Batman, que eu dei trabalho. Tá morto. Não respira. Valeu, galera. Oss. Tira o jiu-jitsu aí, tira essa faixa. Vai ser um boxzinho pra você. Vamos ver como é que você tá de braço. Mas eu não vim pra box. Arregou. Como meus inscritos estão ali, eles sabem que eu sou casca grossa, eu vou mostrar. Eu quero só que a galera veja com qual camisa eu tô. Camisa do Bilge. Oss. Tanto tempo de ser montado jiu-jitsu que quando eu fui amarrar a faixa do jiu-jitsu, quase que eu dei um lacinho. Sabe uma coisa que eu faço super bem? É acabar o vídeo e falar, oss, que eu nem sei o que é. Mas eu falo, pô, eu tiro o hundo pra caramba. Peraí, peraí. Só uma coisa aqui. Bota a lula aqui do ar. Aí, ó. Já começa errado que a dele é maior. Pois é, mas aí a minha é mais confortável que a sua. A sua machuca a mágica mesmo. Brinca! Só vale dizer que eu tô sem meu óculos, sai muito na desvantagem. Visivelmente, o negócio do cara é jiu-jitsu, não é boxe. Eu saco boxe. Mas, agora eu vou tentar pegar leve com ele. Então vai começar agora e eu não vou dar mole com essa parada, eu vou pegar fico. Pô, cara, você abusou. 3, 2, 1, go! O que acontece muito nas escolas hoje com a garotada mais chímica? O que acontece muito nas escolas hoje com a garotada mais chímica? Pô, o que é isso, pê? Aí o covarde vai crescer, vai te dar um tapa na cabeça. É. Calma aí, segura. Mas você percebeu que a intimidação também funciona? Lógico. Se você vier pra cima de mim, eu vou quebrar teu braço. Isso funciona pra caramba. Você não precisa nem falar nada. Postura. O que é que eu... Postura? Ah, entendi, entendi. É diferente do cara que ative. É, é. Tipo, não quero brigar, não quero brigar o cara. O covarde cresce nisso. Se você pegar assim na... Tô falando na idade colegial, as crianças de 15 até 18 anos, ninguém tem uma razão de brigar. É. A gente briga por opressão do grupinho que você tá participando, dos amigos, ou de uma menina, ou não sei o que. Então, sabe, se você conseguir evitar, a melhor forma de evitar isso. Ou você se afasta do peito do corpo. Mas a sensação de você evitar se sentindo covarde é o pior que existe. Isso é pior. Isso daí que... Isso afeta a cabeça da pessoa, né? Não, pro homem, é pior que a gente tem. É, é. Eu tenho alguns casos desses que eu evitei, porque é uma arelência horrível. Marca muita gente. Eu já consegui vencer luta só falando alto. Eu me lembro que veio dois caras falar comigo. Eu virei e falei assim, vou meter porrada no júlio, vou quebrar o teu braço aí. Os caras foram indo pra trás. Eles viram todo machão, mas quando você fala mais alto... É aquele velho ditado, né? Um louco tem mais medo de um cara que é mais louco que ele. Então, quando você demonstra isso com palavras, faz efeito. Quer ver uma coisa? Que a gente também discutiu e a gente quer usar. Então, aqui, eu vou discutir com você. Aliás, você começa a discutir comigo, querendo me agredir. E eu vou te dizer, pô, Peter, para com isso, cara. Pra que que tá fazendo isso? Botar o dedo na cara? A câmera que filma ali, ela não capta a minha voz. Então, eu tô metendo a mão na tua cara. O ideal, pô, Peter. O que é isso, cara? Porra, pra que vai querer brigar, pô? O que é isso, cara? Não, então assim... Não, cara, não chega perto de você quebrar todos os seus dentes, cara. É, mas é com a mão. Com a mão. É, né? Porque na câmera você tá queimando. Você tá, pô, peraí. Não, Luvin, eu ainda tô armado. Tô pensando em dar um tiro no seu queixo. O que que você acha? Isso funciona também. E você percebe, por exemplo... Porque assim, eu acho, cara, que essa coisa do self-defense, essa coisa de... Que eu lembro quando eu ganhei minha primeira faixa. Tipo, eu lembro direitinho, cara, que quando eu entrei no Jiu-Jitsu eu achava que era o cara mais porradeiro do mundo. O cara que ganhava todo mundo na parrata. Quando eu passei a faixa, então... Cara, ninguém me vence mais. Aí depois, com o tempo, você vai vendo, cara, que não existe... Eu começava a querer me afastar de briga. Isso acontece com o Jiu-Jitsu. A gente vai pegando confiança. Exato. E essa confiança faz com que a gente se afaste, né? Tipo, o cara mexe com você, você não quer brigar com o cara. Esse é o objetivo, né? O objetivo é transformar o dia a dia dentro de uma academia, né? Mais duro do que uma situação de briga na rua. Então, pô, quando alguém chega e fala assim, outro dia pro Renzo, tá com medo de lutar com o cara. Pô, medo? Eu passo todo dia me embolar com aqueles caras fedorentos na academia, pô. É, verdade. Acho que eu vou ter medo de lutar 10 minutos com o cara. Pô, se eu estou todo dia na academia, fico uma hora treinando, duas horas treinando. A academia, o Jiu-Jitsu pra mim, em especial, ele vai encascorando a pessoa. E isso eu fico pensando com uma criança, as crianças do colégio que sofrem bullying na academia, vai ser muito bom. Essa autoconfiança é muito boa. Mas é isso que eu estou falando, a autoconfiança vai ajudar ele a ter amigo, por ter uma segurança no que ele vai falar. Uma vez falando assim, do como é que o Jiu-Jitsu em cascórias, você lembra do Mariano? Amigo nosso, acho que eu nem vou falar, mas ele fica cortando, fazendo molho de cachorro quente ali, né? Acho que é cebola, cortando cebola, né? Aí, uma vez ele foi lutar no campeonato, eu estava de juiz no campeonato, né? Ele começou o campeonato, não sei se você vai saber, ele derrubou o cara, caiu nos 100 quilos, o cara de baixo bateu. Uns 100 quilos, né? Cara, hoje eu conheço o Mariano, ele é aluno mesmo. Aí eu levantei assim o braço do Mariano, cheguei pro cara e falei, forte o cheiro, né? Ele falou, meu Deus. Bateu por causa do cheiro? Aí, Mariano Axilas, o apelido. É por isso que o cara bateu, né? Então, o Jiu-Jitsu, às vezes você vem treinando na academia, hoje não acontece mais aqui na academia. Nos anos 80, você deixava o Kimono sem lavar pra ficar quanto mais fedorento, melhor pro campeonato. Cheiro de amônia, você lembra dele? Mas no campeonato tem essa... Hoje em dia, tem um aluno nosso que chegou na final e foi desclassificado. Por causa do Kimono, fedorento? Ele ganhou a final, aí o adversário dele foi lá, reclamou na mesa, o Kimono dele tava fedido, realmente tava fedido pra caralho. Aí foi desclassificado. Hoje em dia, a gente... Bom, mandou uma porrada de rua, o cara pode lutar fedido. Não tem problema. É melhor, né? É melhor. Então é isso. Tchau. 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 Tchau.